Vídeo novo siliciano, Togoronada, tamo aqui na casa maromba, rapaziada tá jogando um game. E o Akila apelão, pai? Apela demais, só vai no carrinho. Seu nada, mano, apostei com ele aqui, ó. Eu prometi pra ele, 3 mil reais, uma viagem pra Austrália e o meu curso de inglês, mano. Ele não ganhou nenhuma, nós jogamos umas 20 vezes, eu pedi ele pra escolher qualquer pessoa pra ganhar pra ele, ninguém conseguiu, mano. O cara perdeu. O que é na casa, perdida? Pra onde você? Pra onde? Pra você. Não, é o seguinte, mano, a casa aqui virou, o Fabrício tá com a mina dentro do... É, o Fabrício tá lá, acho que tem mais gente lá, pai. Tem mais gente? Acho que tem, mano. Tem mais gente na casa aí? É, tem mais gente aí. Ah, mano. Tá ficando meio... Tá meio estranho. Vamos pegar mais beliche e colchão que vai lotar essa casa. Vai lotar a casa, pai? Vai lotar. Vai ter procriação na casa? Pera, esse vídeo não se liciona, eu tô gronada, vamos ver o que que tá na casa aí, véi. Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo a rastro multidão? Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão. Shape inexplicável com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver. Meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolê. Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei. Se hoje o meu shape virou atração, isso é resultado... Isso aqui, né, pai? Olha o Fabrício aí. Fabrício. Ô, pai. O que você tá fazendo aí? Eu tô... É a minha namorada aí, ó. Pra marcar dela. Tá ali, ó. Mas por que que o pé tá aí, véi? Deixa eu ver. Eu gosto do pé dela, meu Deus. Se eu fui triste pelo pé dela, tá aqui. É não, pô. Ó, eu juro pra você, mano. É o curto, véi. Cadê o Ziz do Sul? O Ziz do Sul está com uma mina, mas eu acho que essa porra é travessa, véi. Travessa? Eu acho que nem... Entrou alguém aí, você viu? Não. Você viu? Não vi, eu acho que é travessinha, véi. Ah, tô brincando, meu irmão. Falta ele tacar o nome aqui dentro de casa, pai. Pegar ele no... E aí, pai? Pai? O que você tá fazendo aí, pai? Tô dormindo, véi. Com quem? Amiga minha. Amiga? Essa hora os caras dormindo, pai. Cinco e meia. Pô, Thiago, me acordando do sono anabólico, véi. Mas quem que é, pai? Fala pra nós, você apresenta aí, pá. Sua prima mesmo? Isso aqui é uma amiga minha. Eu vou... Vamos pra sala ali que eu levo ela. Você vai o quê? Eu vou levar ela ali pra sala ali, véi. Por quê? Porque... Já é cinco horas da tarde, véi. Como que você veio parar aqui? Não sei. Como que... Não, eu quero saber dessa história, pai. Quem mandou direct pra quem? O quê, véi? Ele mandou direct. Olha que safa. Olha que pilantra, véi. Aí tamo aí, véi. Tá, mas vamos lá, vamos resolver isso aí, ó. Resolver o quê? Não, 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 não. Toma o ar, 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 toma o ar. Ai, que filhade, eu trouxe uma boca. Gente! Você que é estresse? Aí. Mas explica essa história. Como assim? O cara manda um story, você já vem na casa? Como que é isso? Você treina? Às vezes. Às vezes, pai. Sua missão é levá-la pra academia. Tá no shape, pai. Tá shapeada, pai. Aí, ó, ruivinha natural. Mas você tá treinando? Fala pra galera aí, como que é? Explica aí. Treina, estuda, trabalha. Eu estudo, faço engenharia. Engenharia, pai. Dá aula de inglês também? Eu fiquei um ano parada, porque eu fiz uma cirurgia, e agora eu tô montando. Dá aula de inglês particular, tá me dando umas aulas ali na cama. De inglês, cara. De inglês. De inglês, amor. E conheci o... Como é que você... Porra. Qual foi o papo dele pra te convencer a vir e dar aula de inglês aí? Qual é a história? Nossa, eu não sei. Ele manda mensagens directs de meu nome. É, estética. Tô sabendo, hein, pai. Mas agora, vai levar ela pra academia, pro treino? Não, agora a gente vai treinar, mano. Não tem essa aí. Caiu na casa maromba. É academia de greve. Vai fazer dieta também, pai? Porra. Tá com nós. Você nem falou o nome da menina? Não precisa... Não tem nome. É Ruiva, velho. Põe Ruiva mesmo? É Ruiva. É Laura. Acho que ele não sabe o seu nome, hein. É Laura. É, né? É Laura. Não, ela é uma guria decente. Tá aí com nós agora pra somar. Tá com nós. Somou. Vamos agitar o coreto. Fazer um agito. E é isso aí, pai. É estética. Você já conheceu alguém do sul? Tem sotaque diferente? Tem, tem sotaque diferente. Isso é legal? Errou uma palavra que eu nem conheço. Tipo, é... Bah? Bah, meu. Tá louco, velho. Falou bah direto aqui, pai. Bah, meu. Tá louco. Fala direto. Tri legal, velho. Tri legal essas paradas tuas aí. É. Então é isso aí. Aí vamos agitar. Estamos aí. Agora a Laura... Tá aí, né? Nova amiga. Vamos agitar o coreto. Agitar o canal. E estamos aí pra agitar tudo. É estética. É estética aí. Estética. E esses meninos aí, pai? Ah, mano. Então, velho. Aqui em casa virou tipo... Vai levar de volta agora? Tem que voltar, né, mano? Carrega as meninas igual cicante, velho. É, pois é. Ah, ela sabe, cara. Ela sabe, mano. É, mano. Os meninos aí estão representando, mano. Mano, são marombas aí. Os caras estão levando o legal. Só você, hein, pai. Vou trazer. Aguarda, aguarda. É o que eu tô falando. Eu não vou trazer. E você, pai? Vamos ver se eu consigo trazer ela hoje? Não, não. Sei lá, pai. Vamos ver se eu consigo trazer uma aqui hoje. Vamos lá. Olha o Beto aí, ditório. Tomou um pré-treino pra editar. Ih, Beto. Como tá o pré-treino? Passando mal. Passando mal não é a palavra certa, pô. Ah, e qual é a palavra? Sei lá. Tô brisando. O meu tá me coçando tudo. Isso é desgrato. Tá me coçando até o saco. Vim no shopping comprar envelope pra mandar cartinha pra vocês. Eu lembro que eu nunca vinha nessa loja, velho. Minha mãe não deixava eu vir. Meio que sei lá se fazia birra, mas era muito caro na época. Não sei se vocês já compraram alguma coisa na R-Rap, mas é tudo caro, velho. Não dá pra comprar nada nessa loja, não, velho. Caro pra caramba. Pelo menos era a minha realidade, né? Antigamente. Até hoje, mano. R$300,00 um bonequinha, velho. R$300,00 uma boneca. Isso aqui é a desalegria. Não sei nem se você disse a palavra do trabalhador, velho. Com o filho, né, mano? Em poder dar um presente digno pra filho. Eu não digo nem digno, velho. Eu ficava feliz com o super trunfo que eu não tinha. Cara, cara, não sei se você já jogou super trunfo. Qual é esse, velho? Quentos, pau. Acabei de comprar os envelopes pra vocês. Dá R$100,00, eu acho. Mil envelope. Não, dá sempre um pouquinho, sei lá. Tem mil envelopes aqui. Comprei dois envelopes pra vocês, ó. Tentei dois mil envelopes. Tudo pra mandar o colante pra vocês. E eu comprei a parada aqui pra motivar a galera da casa, né? Todo domingo, ou toda semana, eu vou estipular um dia pra todos da Casa Maromba, trazerem ideias, trazerem assuntos para serem conversados. Eles vão anotar isso aqui, o que eles tiveram de novo durante a semana e trazer pra Casa Maromba. Será um debate de evolução. Então, eu comprei alguns cadernos. Um pro Chola, Beto, Vitor Ameba, Vinícius, Foca, Derrota, Ocério, Fabrizis, Ziz do Sul, Alemão. Vesbo. Vesbo. Levei uma caneta pra eles também. Então, todo final de semana vai ter um papo evolutivo na casa. Eu vou meio que obrigar eles a trazer conteúdo legal pra eles, pra eles evoluírem. E quem sabe eles também, sejam algum assunto novo pra gente aí. Também tô levando isso aqui, ó. Pra mandar, o site tá no ar já, shape.nexplicava.com.br Onde você tem mais coqueteleiras. E pode bugar tudo. De imagem. Pega um pra você. O que é isso? Pega um pra você. Meu, caralho! Eu achei que ia vir, sei lá, um Playstation Vita. Pega aqui, seu Deus. Um vestido. Caderno? Tem um com a capa diferente? Não, são todos iguais, ó. Um do Vesbo. Um do Sério. Um do Sério. Um do Vitor. Um do Vinicius. Um dos Is do Sul. E um do Alemão. Todo domingo. De segunda a domingo vocês vão ter uma vivência aí pra vocês aprenderem. se tiver alguma coisa que vocês queiram falar de evolução. Visão do canal, shape de explicado, visão da Casa Moromba. O que vocês conseguirem trazer de novidade na semana, a gente vai conversar domingo aqui. Ah, entendi, vai ter uma reunião? Todo domingo, tá? É, as ideias, né? É. Pega o seu. Ah, tá bom. Os Is do Sul, aí os Is. Aí eu valorizo. Caderninho das providências? Caderninho e caneta, pai, ó. Tem umas ideias aí pra contribuir, pra somar, pra evoluir. Todo domingo aí eu quero alguma coisa escrita, pelo menos. Nem que seja, eu peguei minha primeira mina. Canal. Isso, se envolveram o Casa Moromba, Márcio, Tim. Eu ganhei um vídeo com o Muradio. Agora somos funcionários da Empredimentos Toguro. Não, isso aí é pra você também, pai. A questão de evolução é pra sua vida, pai. O que você tiver de novo, pra você trocar ideia com os companheiros de vivência. Tipo, aqui é um quartel. Às vezes você acha que não tem nada pra evoluir, e o Beto traz uma ideia da NASA e faz todo mundo rico aí. Então você é almirante de Toguro? Não, eu vou trazer minhas ideias também. General da Armada Toguro? Você e mais um aí, compartilhando 10. Pega aí, caneta pacada também. Comprei até uma caneta pacada, pra não ter desculpa, né? Ó, o papai, não tem o pé, viagem. Pé sujo, pai. Nossa, caralho. Olha só essa porra, velho. Tô igual o Beto. Ah, então nós somos um prontemelo. Tô igual o Beto. É, bem bendito que tem Beto. É, beleza? Ele chegou já gritando, ele me dá roupa. Eu quero mentir uma hoje aí. Fiquei sabendo que tem coisa nova, eu quero experimentar, viu? Ô, Muradio, só explica aqui o que aconteceu. E quando tu foi, era só andando de tanguinha. Agora voltou de calça. Do Nordeste, aí. Então, mas era só de tanguinha. Mas aí, pai, você é o cara que sobreviveu os pré-treios, né, velho? A galera desacreditou. Tô vivo aí, quero tomar mais hoje. Se alguém da casa aqui tomar o que você tomar, o que você tomou, o que você dá? Oi? Tem algum dinheiro? Eu já vim pra aposta hoje aqui, eu tô pra aposta, viu? Cadê o que você tem que perguntar aí? É onde que eu pego, o que você tem que perguntar. Quem? Se não tiver roupa, nós compro. Sem conta pra quem tomar 30 roupas em um minuto. Eu tô pegadeiro aqui agora. Vixe, isso, mano. Sem conta, pai. Já falei pra você que o minuto não tá conta, velho. O minuto não tem como, velho. Aqui, né, trouxe uma pulseirinha pra mudar na aposta. 100 reais e a pulseira. Caralho. Muita obra. Sem vomitar em um minuto. Ele falou que tomou uma batida. Ô, eu levo essa daí. Ele tomou uma batida. Você vai? Você vai? Essa eu levo. Vai? Você vai pegar o ovo, pai. 30 ovos, eu levo. Eu mandei comprar ovo, porque não tem que ter ovo. Eu levo, eu vou comprar. Meio de um minuto, tá aí, ó. 30 minutos. Não, 30 minutos não. Meio de um minuto. Um minuto, pai. Beleza, demorou. Ih, eu levo. Tem dois que eu perdi. Agora, eu vou perder, viu? Vomitou, perdeu. Quanto é que vale a pulseira? Foi 300 minutos que eu comprei. Então, vamos fazer esse papo aqui. Deu 250 minutos. Um minuto e 30 ovos. É. Agora, se você vai lembrando... Se perder. Aí, vai ter que pagar o valor com o pai, né? Ah, eu não. Ah, pai. Aí, a gente negocia. Não, negocia não. Negocie com o pré-treiro, pai. Não sei. Negocie com o pré-treiro. Pode ter o pré-treiro. Pré-treiro, vai aí. Boa. Mas é um minuto, pai. Quanto cronometral. É. Vamos ver. Não, vamos ver, não. Você apertou o meu dele. Vamos ver, não, pai. Já chega o pré-treiro. O Vesgo não estava aí. Qual é a ideia? Explica pra ele. Você vai escrever sua ideia e todo domingo vai ter uma reunião pra falar sobre essa ideia. Se a ideia é uma ideia só? Cara, nós é criativo. Nós seguimos três dias aqui na frente. Então, tem que preencher a data e a hora que você teve a ideia. Não adianta nem cinco minutos. Mas qual é o fundamento da hora e a data? Fiquei curioso. Ele não quer que você escreva 19h30 antes da reunião. Ah, tá. Ah, entendeu? Mas é que perdeu a ética, caralho. É que eu perdi pra você. Você vai perder pra você mesmo. Você vai pegar e perder pra você mesmo. Aí você vai assinar uma testa de perdedor. Por enquanto, aqui é brincadeira. Vai no mercado de trabalho aí. Vocês vão perder pros caras, pai. Essa é a ideia. Você como é que é isso, já, pai? Isso é tipo construção de auditoria de trabalho. O que acontece no período da sua rotina, você pega e documenta isso e depois você passa pra sua supervisão ou alguma coisa. Quanto você tem, Beto? 14. 14. Nunca beijou uma menina. Ah, punheta. Tá batendo. Duas e rodinhas. A hora da punheta. 14 anos, eram 3, 4 punhetas. Na verdade, o Beto não pode já estar laçado. Não, é. O menino falou que os ralas lá estão todos entupidos. Deve ser aberto. 3, 4 punhetas. Agora que é seu lazão novo, hein, pai? Olha, até essa... Só notinha, né? Tivideu 4K. 4K agora. Sua mulher vai deixar você sair, pai? Então, mas... Tá de boa aí hoje. De boa o caramba, filho. É valendo pré-treino. Não arrumar nada é pré-treino pra dentro. Quem falou isso daí? Então fica em casa, não é? É, filho. Oxi. Sai fora. Não tem isso aqui não, filho. Tem isso aqui não, pai. Talvez o que é lindo colocar a pressão. Pressão mesmo, né? Pressão o que, rapaz? Bora, pai. Bora. Então fica em casa. Ou vai no pré-treino, fica em casa. Vamos no pré. Então beleza, tá valendo. Então o Ceará venceu, então. E aí, Murada, já teve... Já teve a aposta aí, já? Não, vai ter ainda, né, pai? Vai ter. Vai ter ainda. Agora você fica com o de cá. Você vai entrar nessa aposta aí? Bora. Oxi, eu que... E aí, 10 doses, pai? 10 doses. Tá com nós aí, pô. Mostra a tatua aí, pai. Mostra a tatua aí, pai. Vai lá. Agora eu vou te mostrar aí. 30 ovos, pai. Negado aqui, pai. Tá com nós? Nós, caralho. Eu não tô falando com o derrota. Fala pra ele qual é a aposta com os meninos. A aposta é 30 ovos com 10 doses? É. 30 ovos, pai. 30 doses e 10 doses? Não. 30 ovos. Quem perder, quem não pegar a manhã vai ter que tomar 30 ovos? 30 ovos. Eu não tô não, pai. Vai tomar no subúrto. Vai estar assim. Você vai, sei lá, saiu de casa? A última, vai se fuder? Não, eu não tô não. A questão é, derrota e o vesgo é do meu marketing. Eu questionei eles. Por que o Toguro não está no Rock in Rio? Levando em conta que outros influenciadores estavam. Meu Deus. A questão é, por que o marketing do Toguro não foi convocado? Por que o meu marketing não entrou em contato com essa collab? Lembrando que o canal do Toguro não é somente academia, não é somente estilo de vida. Sei lá, estilo de vida é tudo nós. Onde nós estamos no rolê e estamos gravando pra vocês. E a cobrança aqui do nosso marketing é o marketing. É marketing essa porra? Marketing. Pergunta pra você mesmo, é marketing que eu tô falando com ele? É marketing? Ah, você que tá falando comigo. Eu assisti meus vídeos, é mais um 7.1 do que marketing, viu? Um 7.1 do caralho, cara. Cara, eu duvido de você fazer o que eu faço, cara. Nós não fomos no Rock in Rio, por que? Ah, então. Eu valorizo, valorizo. Pergunta pra ele por que o cara não foi no Rock in Rio, velho. Ele não pagou. Alternativa fácil. Não. A questão é, por que não fomos? Não, questão de profissionalmente o influencer não está no... É, por que nós não conseguimos isso? Vocês não conseguiram isso? Para ele, eu era do certo, cara. Porque ele nem sabia que estava o Rock in Rio, Que marketing é esse que não sabe o que o Rock in Rio está rolando? Tem alguém falando comigo? Ó, eu vou falar pra você. Fala pra ele que o próximo evento que tiver, ele vai estar lá. Lollapalooza. Ele vai estar. BGS e eu que correr atrás. Ah, o tal do Thiago Toguro. Ah, tá. Acho que eu já vi falar dele, não me diz nem. Bunda. Eu arrumo com o seu cabelo, filho. Mas igual você fez comigo no rolê. O próximo evento ele vai estar, né? Quem? Eu tô fudido com esse marketing aí pra não chegar a 2 milhões, cara. Depender desses caras, pai. Vai valendo 30 ovos? 30 ovos? Vai valendo 30 ovos? Tá, amor. E você? Tá valendo 30 ovos, hein, pai. 30 ovos. Qual que é a costa de hoje, pai? Quem não pegar moeda vai tomar 30 ovos. Eu só acho que tem que ser os 30 ovos com umas 20 doses de whey. Não, pai. Você não tá aguentando nada. Porque é fácil, mano. É fácil. 30 ovos, velho. E aí, morado? Se você pegar... Então, vamos fazer o seguinte. 500 reais pra você tomar. 22 de whey e 30 ovos. E um minuto? Ah, um minuto. Você sabe que não dá, né? Eu tomo. Então eu tomo. Eu tomo. Um minuto não dá, morado. Gostou? Um minuto não dá. 22 de whey e 30 ovos em um minuto eu tomo. Gostou? Um minuto não dá, velho. Eu tomo. Um minuto não dá. E aí, pai? Vamos ver essa foto. 30 ovos. 30 ovos? 30 ovos? 30 ovos? 30 ovos? Então fechou. Bora, partiu. 5h30 da manhã. Tô finalizando o vídeo pra vocês. Acabei de chegar do rolezinho. Tava produzindo pra vocês aí. Hoje teve evento, correria total. Tô no meu quarto editando. 5h da manhã. Só queria avisar que nosso site tá funcionando aí, galera. www.shapeinexplicável.com.br Tem os bonezinhos todos cadastrados aí. Os novos. As coqueteleiras. Todas as compras aí vai com colante sem miséria. Independente do valor, todas as compras vai com todos os colantes aí. Então federiza www.shapeinexplicável.com.br, mano. Os próximos vídeos vão estar pesados. Tudo depende de vocês, mano. Federiza no like. Federiza no comentário. Tem aquele toguro. Tem like, felas. Tamo junto. Tem like.